Eu gosto tanto do obscuro Procuro quem se esconde Por trás dos escuros óculos São camadas de lentes Embaçam a gente tão fácil Os olhos de serpente São dois pontos de calor São dois pontos de calor Me beija, me enlaça, me caça Me faça instrumento Eu acho o teu cabelo massa E o teu temperamento Tempera o meu corpo com salsa A valsa do momento Em cada canto alimento Onde houver amor O jardim reflorescerá E as ruas vão se abrir em cor Para passar Meu amor Nós vamos para Shangri-La Canções para curar a dor E saracura Cura Sara Sararara Cura Cura Eu gosto tanto do obscuro, procuro quem se esconde Por trás dos escuros óculos, são camadas de lentes Embaçam a gente tão fácil, os olhos de serpente São dois pontos de calor, são dois pontos de calor Me beija, me enlaça, me caça, me faça instrumento Eu acho teu cabelo massa e o teu temperamento Temperam meu corpo com salsa, a valsa do momento Em cada canto alimento onde houver amor O jardim reflorescerá e as ruas vão se abrir em cor Para passar, passarela Meu amor, nós vamos para Shangri-La Canções para curar a dor E saracura, cura, sara, sararara, cura Ura, sararara, cura, ura, uradara Saadara, cura Ura, sararara, cura, uradara, sararara Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri